E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar de Stitches, ou Suturino, famoso gordo no pônei, resumindo, né, gordo no pônei. Vamos ver o time aqui, vamos fazer isso acontecer, a gente tem, o Abathur já tá quieto já, a gente tem eu de tanque, Regar, Lunara, Abathur e Greymane, tá, e outra gente tem um Stitch, vamos pegar o, a gente precisa de vida, a gente vai ser, o nosso, a única coisa que tem lá na frente pra segurar as pessoas vai ser eu, então, vamos precisar de HP, porque eu sou o famoso bolinho de carne. Esse carazinho tá fazendo o que? Ah, Damage, tá vendo? O câncer tá indo, tá vendo? Vocês lembram que eu falei que a culpa é minha também, óbvio que não é minha, porque não é todo mundo, na verdade, muito pouca gente que vê meu vídeo, então a culpa não é minha. Ó, esse é meu W, legal, né, que bom Ricardo, que ótimo, seus vídeos são ótimos pra você explicar. Tá, vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Primeiro minha passiva, ó, o que minha passiva faz? Bati, não acontece nada, bati, não acontece nada. Quando alguém bater em mim, eu peido, tá vendo? Ó, quando eu me bato em, ó, fica um gaizinho ali, ó, tá vendo? Me bateu, peidei. Resumindo é isso. Tá, minha skill, meu W é simplesmente um dano em um cone, per, vou pegar isso aqui, certo? O meu E, ele vai dar muito dano em Creep e ele vai me curar, isso é 20%, isso, 20% de vida, tá? Então é um, é o, é o, digamos, um sustain que eu tenho. E meu Q é o, que é o que faz o Stitches, o Stitches. É um, um hook. Você faz isso aqui, assim, ó. Você vai escolher uma pessoa, cra... Nossa, pega esse tio. Vamos trocar a tapa aqui pra ver o que acontece, ó. Recuperou o GAP, ah, veio outro moço, nada a ver. Vocês entenderam como funciona? Aqui tem que ser no talo. Ó, o carazinho tá aqui, ó. O carazinho tá aqui. Vamos ver o que as pessoas querem. A Lunara tá lá no top ainda. Ó lá. Se a gente ficar causando aqui... Uh! Aqui só tem o carazinho, vamos pegar esse carazinho aqui. Pronto, pegadinho. No nível 4, eu vou pegar o... Os efeitos de heal são aumentados. Isso aumenta também com o meu E. Tá? Então, por exemplo, aqui eu soltei o E, ó. Já curou mais do que normalmente curaria, tá vendo? Não, sai daqui. Não, para de fazer isso. Ai, ai. Vai ser um pouco complicado isso aqui, gente. Ai. Vai ser um pouco complicado não, vai ser bastante complicado. Engraçado que eles também tem o Abatur, né? Vamos ver a diferença dos Abatures. Ah, o Abatur dele é tipo de combate. Nosso Abatur é de tipo... Vou deixar o mundo, vou empurrar. Ok. Entendi. Tá? Então, como a gente pegou o negócio de curar mais, isso é bom porque o Regar também vai curar. Mas, ó o nosso E no Creep, ó. Ó lá, ó. Foc! Você viu quanto curou? Gotoso, né? E o Regar também cura mais a gente. Que delícia. Opa, soltou o raiozinho em mim. Que par... Nosso primeiro talento que a gente colocou. Toda vez que a gente pega um globinho desse, a gente vai aumentar nosso total de vida. Quer ver, ó? Aqui, tá vendo, ó? 180 de vida. É 30 de vida por globinho. Gotosinho, né? Eu tô indo no mid porque... Tipo, ninguém tá no mid, assim. Não sei por que ninguém tá no mid, mas tudo bem. Não sei o que vocês encontram no mid exatamente. Opa! Cush! Eu sou um gordinho. Muito gordinho. Olha, olha, olha. Tiago Matos, Tiago Matos. Cachorro está... Você vê que a gente tá perdendo a gente, mas a gente tá com o XP na frente. Estranho isso, né? Não é só o Abatouris que fez isso. É a gente ficando na lane. Tá? Agora, neste... Porra, mano. Vê se eu tô causando aí. Vamo lá. Neste nível, o meu... Agora, meu auto-ataque vai dar slow na pessoa. Tá? Então, por exemplo, agora, chance. Bateu, slow. Bateu, slow. Bateu. Cucou. Porra. Não sabia que essa parede ia causar assim. Porra, eu achei que eu tinha rucado do lado da parede, não na parede. Quem é parede? Bosta. Tá? Então, se eu ficar... Agora, se eu realmente... Agora eu tenho utilidade, digamos. Resumindo. Agora eu tenho utilidade. Então, vamo. Sai da frente. Sai. Sai. Sai da frente. Ai. Ai. Bolinho de carne. Bolinho de carne. Bolinho de carne. Bolinho de... Bolinho... Ai. Peguei o gorlinho. Gordinho. Ah, não. Peça uma ideia. Foi boa, foi boa, foi boa. Eu posso rucar entre pessoas. Agora eu vou... Eu tenho que rucar e comer. É isso que eu preciso fazer. Rucou e comeu. Vai. Pega esse script aqui, ó. Eles já pegaram. Então. É. Não foi todo mal. A gente perdeu uma pessoa. Tá? Vamo lá. Nossa. A gente tá... A gente tá almejando pro super, super, super late game. Não sei porquê, mas... Vamo lá. Cabeça. O... Esti... Abatores. Abatores. E o meu E também dá muito dano em creep. Tá vendo aqui, ó? Ó o dano que ele dá em creep. Tá vendo? 454. Dá um dano pequeno em pessoa. Quanto que... É 160 em herói. Mas em creep dá dano bagarai. Certo? Vamo botar aqui. Tcharudu. Sai, mano. No nível 10, agora a gente vai... Vamo pegar o de engolir. Ah, não sei que o... Tá. Por que que o Abator deles ajuda o outro time? É, Bi. Ah, não. Não acredito. É agora. Porra, Abator, véi. Ah, não acredito. O Abator deveria ter vindo aqui. Poxa, mano. Preciso soltar o aim em alguma coisa. Aqui. O outro de Tx pegou também um negócio de comer. Ai, vou pegar você. Aqui. Poxa os altars e põe um endo para o Grave Keeper. A morte para todos os que servem o Grave Keeper. Sai! Caraca, olha quanto eu apanho, véi. Parece que eu não tenho HP. Deixa eu pegar algum... desses negócios, gente. Não, não foi isso. Ah, não. Ai, Deus. Nosso Abator não tá... Bem, de novo, a gente tava almejando pro... Né? Late Game. Não lembro porquê. Também não sei porquê, exatamente. O que que ele pegou? Puta, mano. É, nosso Abator não vai ajudar também no teamfight. E o Regalio morreu. Vira lobo. Vira lobo. Isso. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo. Aqui. Aqui. Não, isso. Vem aqui. É isso. Não, volta aqui, caceta. Tô falando com você. Não me ignora. Porra, mano. Tô falando com ele, nego, virando outro cara, velho. Você não sabe como isso é chato? Que coisa feia, mano. Isso não é nego educação, não, viu, careca? O Globo... Ah, nossa, o Abator vai morrer de novo. Abator. Você precisa ficar mais atento, Abator. Tá. Disable. Não tem nenhum disable lá. Não. Não tem disable. Tá, gente. A gente precisa de... Tá, vamos fazer... Meu E faz uma... Uma... Um bagulhinho. A gente vai ver que meu E vai fazer um bagulhinho. Não. Não. A pessoa errada. Era seu amigo. Tá um pouco difícil. Achei que ele ia me curar ali. Não, tá. Sai, 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 sai. Só sai. Só sai. Ai, só sai. Isso, só sai. Tá, a gente precisa ganhar um team fight. Senão não dá. Hum, rucou. Uter, já chega o Tano, velho. Senão não vai dar não. Sai. Sai. Tipo, sai. Tipo, sai. Tipo, sai. Sei lá. Sei lá. Abator. Você tem que ajudar os moços antes. Antes. Nego. Aqui, aqui. Ó, vou colocar ele gordo aqui, ó. Gordo preso. Isso, gordo tá preso. Ah, gordo tá preso. Lalalalalala. É, ninguém mandou ser gordo. Também se for gordo. É a vida. Tem preconceito. Quando, 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 alguém, pinga, assiste, você vem. É, ok. Tira, tira, tira. Vamos lá, não dá pra ir. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá, esse mapa, dá pra gente, tipo... É que, nesse mapa, na verdade, ninguém nunca tá super perdendo, tá ligando. Então, tem que se ver. Esse lado positivo. Isso aqui, Gassi, gostoso. Opa! Peguei o menino. Ó o gordo. Agora, a gente vai, pro tempo, vai pegar o shield. Fácil, a gente vai pegar o shield. Isso, acho que existe. Isso. Ah, quem... E aí? Ah, eu peguei a mutalisca, velho. Que absurdo. Ah, eu preciso de HP. Ah, sai, sai. Ah, HP, meu Deus do céu. A gente perdeu alguém? Não. Nossa, não acredito. A gente vai pegar um negócio. Uhul! Olha lá. Olá. Cês tão sentindo? Que que é esse cheiro? Cheiro de comeback. Que gostoso. Tá sentindo o cheiro? Não é, né? Tá vendo? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Que boss. Não, não, não. A gente tá bem. Vamos com calma, tá? Tem uns 6 mil de HP, mas eu apanho que nenhuma condenada. Cês viram? Parece que não é porra nenhuma, então. Porra, mano. Tá, eu peguei o shield aqui, ó. Porque eu sei que tem o range. O pessoal fala, ah, mas o cara... Tô ligado que tem esse negócio do range. Tô conscientíssimo. Eu vou engolir o cara pra... Isso. É só pra tirar o moço dali mesmo. Sai. O meu gordo prevalece. Uh! Ah! Ai, gordo vence. Yes, yes. Ai, sim. Eu tô indo aqui, ó. Eu vou cá. Eu vou cá, eu vou cá. Boa, boa. Não, 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 não. Agora não, agora não, agora não. Agora não, agora não, agora não. Aqui. Sem, 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 sem essa de fazer coisa. Não, não. Péssima hora pra fazer isso. Foco, foco. Alguém na esquerda. Ah, boa. Boa. Tá certo. As pessoas não estão com força. Beleza, beleza, beleza. Maravilha. Então, pronto. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. O acampamento ali. Ah, e o globo? Yes. 6.400 de vida. Não é muita coisa. Tia, você quer apanhar? Eu tenho 6.400 de vida. Eu tô pronto pra apanhar. Olha só. Olha só. Ah, não. Não, lobo. Não, cachorro. Corre, cachorro. Não, cachorro. Não, cachorro. Vem aqui, carazinho. Só que quem é, galera? Sai, tia. Sai, tia. Vocês estão correndo? Vocês estão correndo, né? Ui! Ih, peguei você. Peguei você. Peguei você. Peguei você. Ai. Isso. Trava ela ali dentro. Isso. Assim que eu gosto. Isso. Trava lá dentro. Isso. Isso. Você quer ficar aqui? Você fica aqui. Ô, parede. Como eu não gosto de você. Ah, não. É. Desculpa gente, que entram aqui, então, é. É a vida. Eu vou pegar o Blink agora no nível 20, pra daí vocês verem o que dá pra você fazer. Pedir pra pessoa não fazer barulho, mas é a vida. Eu vou pegar o Blink agora no nível 20, pra você fazer barulho, mas é o que dá pra você fazer barulho, mas é o que dá pra você fazer barulho, mas é o que dá pra você fazer barulho. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos empurrar esse cara daqui. Vai, saiba aqui. Maravilha. Double Double. Maravilha. Maravilha. Eu sou o Lord of this realm, e ele não será estourado de mais. Tem que ficar atento. Nossa, calma. Calma, cachorro. Nossa, cachorro, o que você fez? Ai. Vem aqui agora, cara. Vem, vem, vem. Ah, agora você vem pra cá. Não. Ah, tá vendo? Olha o Slow. Olha o Slow falando aqui. Aqui. Gente. Aqui. Atrás disso. Meu garoto. O Abatur ainda. Aqui. Aqui. Agora vamos no boss. Agora vamos no boss. Agora eu tô no boss. Agora eu tô no boss, ó. Agora eu tô no boss. Tô aqui no boss. E vocês? Gostei. Tá até mais perto aqui. Que maravilha. Que maravilha. Ai, guarda. Ai, mano. Como é que dá dano? Quer levar isso aí? Então vamos levar isso aí, vai. Ok. Abatur. Abatur. What the fuck? Tá. Se levar isso aí, a gente recupera... A gente dá dano no core. Porque não tem nada que... Receba o Booking para você. Tá aqui e vai no bot ali. O cachorro tá lá. Ok. Eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo. Vem, 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 vem. E mine alone. Tópique nosso enigma de fome. Vem. Ah. Aham. Vai, apanha agora, gordo. Isso, trava o gordo Quase, quase, quase Falta uma só Falta um só Um coisinho só, é isso que falta Um Vem no mid aqui, gente, alguém no mid Ah, é danger, danger Isso Foi pro top, parabéns Ah, eles estão ali, pera, eu tô indo aqui Danger, danger Stranger, danger, stranger, danger Cachorro só vai ser comido Ixi, levou Maravilha, tô indo, tô indo Eles vão pro mid, tá Hum É, foi a mesma coisa que eu fiz com o moço Don't chase Por que que as pessoas É, então Sai, 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 sai Só sai, só sai Ah, não Eu preciso procurar alguém Puta, mano Não quer vir aqui no bote Não Ah, não Ah, não Que safado que você é Você foi muito safado Ah, não Socorro Ah Tá ligado, tio Não Tá um a um Não, tá dois a um Beleza Foda-se o resto Só não morre Just don't die Véi, é o próximo negócio que vai falar Não, não Forget keeps Tá dois a um, véi Foda-se o keep Nossa, pior que tem uns caras péssimo pra morder ali Tem que morder o carazinho Ah, o negócio é brincar pra base Levar o tio ali Aqui, ó Aqui Sai da frente, creep Caralho A Zagara não pegou o Blink, véi É por isso que eu quero pegar ela Ai, vamos lá Eles estão no boss? Não estão no boss, não Não Não, não tem problema Tá de volta, tá de volta Tá tranquilo Pronto, foi um Ah, não acredito que eu não acertei esse negócio Como que eu não acertei isso? Eu preciso de HP Ai Ai, o que aconteceu? Vai, pega essa porra Vai, esse é o último É esse Esse é o cara Esse é o cara Não Você não vai passar, não Você não vai passar Você não vai passar Você não vai passar Que jogo é esse, véi Que jogo é esse Que jogo é esse Good job, good job, good job, good job, good job Véio Cês viram esse campo Que jogo Por isso que esse mapa é da hora Por isso que esse mapa é da hora Por isso que esse mapa Eu nem vi o meu HP no final Nossa Por isso que esse mapa é louco demais, véi Véi, esse mapa não tem como não tá perdendo Véi, assim que eu gosto Você vê que os dois Stitches aguentam coisa Bagarai, tá O dano não é tão desagradável assim, tá A diferença é que eu peguei isso aqui E ele pegou o do stun, tá Porque ele tinha o slow, na verdade, por causa da 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 Negna Lunara Ele também pegou o stun skin e óbvio Que o blink É, não, o stun skin eu peguei, ó, aqui ele pegou a safari e o zagara E eu blink, porque você viu Mordendo o ultimate, você morde, você põe na barriga Você blinca, põe na base e Abraço, mais ou menos é isso Certo? Vou deixar aqui as estatísticas A gente não morreu tantas vezes quanto a gente imaginava Ah, ele tava silenciado Por isso que ele Não tava respondendo, verdade Tá vendo, por exemplo, ó Olha que interessante, o Stitches lá Ele, tipo, tankou 130 mil Mas ele morreu 7 vezes Eu morri 2, 111 Tá Então a gente tem uma diferencinha bacana Tá Ele é o famoso suicida Ele vai na frente e morria Mas você vê que por mais que o Stitches tenha muito HP Ele apanha pra caceta Porque ele não tem É a mecânica de reduz o dano, assim Tipo, reduz o dano Maravilhoso Ele tem muito HP Ele é um bolinho de carne Mas ele não tem Tipo, super redução de dano Certo? Mas dá pra você tankar gostosinho com ele Bem legalzinho Certo? Então é isso Eu sou o Cadão Eu fico até aqui Até a próxima E Falou! Música 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 Música